É fatal, por onde ela passa nada fica igual Vem perigosamente sensual E rouba sua vida e te faz tanto mal Mas se você se apaixona Aí não tem mais jeito, ela vai te pegar Daí se você vacila Me faça companhia na mesa de um bar Veio como temporal Revirando tudo que era tão normal Huracão de solidão Arrebentando tudo no meu coração Veio como temporal Revirando tudo que era tão normal Huracão de solidão Arrebentando tudo no meu coração Veio como temporal Aê, estamos de volta ao vivo Com o Caleidoscope, com o super som aqui De Johnny Marcos e Maurinho O tema de hoje aqui é lixo Mas antes de voltar a essa discussão Eu quero dar um recado pra você É sobre a campanha Faço Parte Que está comemorando neste mês de maio Sete anos É pessoal, por causa do aniversário A Rádio América está no ar com programas especiais Durante a semana tem o momento Faço Parte De segunda a sexta ao meio-dia 15 E aos sábados, às 11 da manhã O programa Faço Parte Leva até você Entrevistas, palavras de fé Com o arcebispo Dom Valmor Sorteios e muito mais Sintonize então a M750 E faça parte da campanha Pelo telefone 3319-611 Vamos então seguindo aqui com o nosso bate-papo Hoje estamos falando sobre elixo E aí não falamos ainda sobre a política de resíduos Especificamente Temos um grande desafio aí para frente É uma lei nova, recente Tem pouco tempo, está desde 2010 O que vocês veem como desafio para esse segmento Já que vocês estão atuantes diretamente O que vocês ainda veem? Logo no início falamos um pouquinho Sobre a questão cultural do próprio Brasil Não é uma questão só de Belo Horizonte Quais outros aspectos vocês destacariam? A gente estava até discutindo anteriormente Que a política ainda precisa ser regulamentada Porque falta um acordo na indústria Entre a indústria e o governo De qualquer modo A responsabilidade foi distribuída Entre os fabricantes, comerciantes e consumidores Então o consumidor tem a responsabilidade De destinar agora através da legislação Eu acho que tem a responsabilidade moral também Porque você vai retirar uma coisa da natureza para utilizar Você tem que depois devolvê-la do melhor modo possível Então no caso aqui a gente está falando com o público O público saber disso Que ele tem a responsabilidade de destinar adequadamente a sucata eletrônica Todo mundo é um pouco responsável também por isso A lei distribui essa responsabilidade Legal Pedro, você, qual é o próximo objeto que você está sonhando em fazer Em criar a partir do lixo eletrônico? Já tem um processo criativo aí, né? Sim, tem que pensar bastante A gente tem que criar, tem que desenhar, tem que fazer projeto Tem que decidir os materiais É bem difícil fazer um projeto Eu estava começando a fazer um carregador É wireless com lixo eletrônico mesmo Você pega um filamento de cobre Enrola e consegue carregar o celular remotamente É bem interessante Poxa, que legal Já até antecipou para a gente Você vai voltar aqui para mostrar esse projeto Claro E deixa eu te perguntar Lá na sua escola também Você observa que com essas iniciativas As pessoas acabam se envolvendo até mais com a robótica Você está pensando em fazer algo do tipo? É, tipo assim Hoje em dia eu acho que os smartphones Você lança um smartphone novo a cada seis meses Tem toda a facilidade do crédito Você pode comprar um celular novo E acaba que as pessoas têm alguma curiosidade a mais Saber como é que foi feito Como é que funciona o celular Então saber com a robótica Saber como é que foi feito Todo o processo do equipamento eletrônico É bem interessante Legal Ricardo, o que esperar daqui para frente Nesse momento aí que estamos vivenciando Com essa coisa do resíduo sólido tão recente E esses aspectos ambientais emergenciais Chamando aí Sim O que a gente percebe é o seguinte Cada dia que passa O nível de conscientização está maior As pessoas estão se preocupando É igual eu falei A gente tem um telefone que o pessoal liga Então tem gente que liga e pergunta É verdade? Vocês buscam mesmo? Busca Porque é uma coisa nova Em tese todo mundo espera isso Só do poder público Que passa esse tipo de coleta Igual a gente também coloca de maneira o seguinte Hoje você não pode ver mais A palavra lixo Ela está perdendo sentido Você tem que pensar em resíduo E todo ele O que não é aproveitável É mínimo De um computador hoje De um eletroeletrônico 96% dele Pode voltar para a indústria E os 4% que não volta Porque ainda Ou não é viável Ou não tem tecnologia para tal Mas coisa que daqui a um tempo vai ter Então E as pessoas estão com esse tipo de pensamento Ninguém quer mais simplesmente descartar um bem Julgar de qualquer maneira Nem nada Então eu acho que as pessoas também estão passando a cobrar mais De quem de direito Que bom Que bom Para caminharmos Isso é melhorar Já consumimos demais O lixo já geramos demais Gente, muitíssimo obrigada Viu? Por esse bate-papo Pelo programa Voltem sempre Estou te esperando Com o seu novo protótipo Inclusive em mãos Johnny Marcos E Maurinho Queria agradecer muito A presença de vocês aqui hoje Se você curtiu esse som No Caleidoscópio Facebook Tem CD para você Quem sabe, né? Você não leva algum E tem show, gente Eles tem show aí No dia 31 de maio Domingo Na Torcida de Deus Esse grande evento A partir das 3 da tarde Não é isso mesmo, gente? Na verdade A gente vai estar se apresentando A partir das 16 horas Ótimo Vamos convidar o pessoal Para chegar antes Ainda mais com o trânsito De Belo Horizonte Torcida de Deus Vai movimentar também Uma quantidade enorme De fiéis É um super evento Parece que 60 mil pessoas Que estão esperando Exatamente E aí um super show Então com vocês Todo mundo convidado Viu? Vamos terminar agora Com música Eu te espero No próximo Caleidoscope Até mais, hein? Bora lá? Agradecer pela oportunidade Estar aqui essa tarde Fazendo esse programa Caleidoscope Prazer em todo mundo Agradecer a todos aí Que estão acompanhando a gente Lá em Contagem O pessoal do fã clube Todo mundo ligadinho lá Um abraço para a Contagem Galera lá Toma lá de Contagem BH também Que a gente é de Belo Horizonte Mas a gente mora em Contagem Tem um fã clube forte Em Contagem Sim, o pessoal Acompanha a gente há 20 anos Já lá Caramba Muito legal Mais sucesso pra vocês Voltem sempre Foi um prazer Obrigado Obrigado Bora lá então Te espero no próximo programa Tchau O sonho que eu tive essa noite Foi um exemplo de amor Sonho que eu tive essa noite Sonhei que na praia deserta Eu caminhava com nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim Tchau O sonho que eu tive essa noite Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava ao seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes De todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente o seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Ele abraçou-me dizendo assim Usei a coroa de acinhos Corri numa cruz e duvidas de mim Filha esses rastros são meus Ouça o que vou lhe dizer As suas horas de angústia E aí